Este aqui é o MetaQuest 3, eu usei ele por 30 dias para trabalhar no computador e eu quero dividir com vocês hoje a minha impressão, se vale a pena ter um desse para trabalhar ou não, tá bom? Então vamos lá para o vídeo de hoje. Então você trabalha com o computador o dia inteiro, tá? Você às vezes mora em um lugar pequeno, em um lugar que tem bastante gente, não dá para se concentrar muito bem e você precisa daquela concentração, então a solução para você, assim como foi para mim, é isso daqui, tá? Então o MetaQuest 3 é muito bom e eu vou te mostrar porquê em um minuto. Mas antes de a gente começar a ver o MetaQuest, ver o mundo virtual que isso proporciona, que dá aquele isolamento do seu ambiente natural, eu vou te mostrar alguns acessórios antes de começar. Uma coisa importante que você precisa ter para o MetaQuest é isso daqui, ó. É um cabo, tá? Que ele é USB-C para USB-C, mas não é qualquer cabo. Tem que ser um cabo que conduza energia e sinal ao mesmo tempo. Esse daqui, ele tem 2 metros de comprimento, ele é muito bom, eu já tive de 1 metro, era muito curto. Já tive de 6 metros, era muito longo. Esse daqui é o tamanho ideal, dá para você mover para trás, mover para frente, sem ficar puxando o computador ou puxando o seu headset. Esse cabo aqui, ele é da conexão USB-C com a versão 3.1, um negócio assim. Eu vou mostrar dentro do VR depois como que ele funciona. Ele tem uma amperagem muito boa. Por que que acontece? Quando você liga o headset e você está usando ele, se você ficar só na bateria, ele vai consumir muito rápido, porque são bastante frames por segundo, tem claridade, enfim. Dura aí uma hora, duas horas, que para um dia de trabalho, não é nada. Se você puser um desse daqui, a bateria ainda assim acaba, mas nesse caso desse daqui, não outros padrões, o 3.1 ou algo mais novo do que esse, ele dura o dia inteiro. Então, eu trabalho o dia inteiro com isso, às vezes 10 horas no dia, com esse cabo, a bateria dura. Então, eu começo com 100% de manhã, quando eu termino, na décima hora, ainda tem lá 40, 45% de bateria sobrando. Então, isso daqui é muito bom, eu vou colocar ele daqui a pouco no computador. Então, vamos deixar ele aqui, para o lado. Uma outra coisa que você vai querer também ter, é um estojo para carregar ele. Esse daqui não é oficial da meta, eu comprei ele, eu pesquisei, comprei um que eu não gostei, aí eu comprei esse daqui, que ele é bom. Ele é grande, eu vou passar depois o link para vocês, da Amazon, para eles, para esse daqui. Ele é grande, mas ele cabe o seu headset aqui, tá vendo? Fica aqui, aí você fecha, aí tem um negocinho para segurar o headset no lugar aqui, tem um lugar para segurar os controles, mas se você vai usar o headset para trabalhar só, sinceramente, um mês que eu fiquei usando esse headset para trabalhar, eu praticamente não dei o controle. Se você for jogar algum jogo, você precisa, mas para trabalho no dia a dia, para computador, para fazer screen share, essas coisas, não precisa. Então, praticamente, esse controle aqui, eu até tirei a pilha, porque às vezes ele me atrapalhava. Se você pegar o controle, se ele se mexer, o headset acha que o controle está sendo usado. Eu já tirei a pilha, e faz um mês que está sem pilha. Então, eu não uso de maneira alguma. Então, compra esse estojo, vou deixar o link da Amazon para ele. Não precisa de controle, eu nem vou mostrar o controle, não precisa de maneira alguma. Então, isso é uma coisa boa. Outra coisa imprecedível para comprar. Quando você compra o MetaQuest, ele vem com esse, com essa, a gente chama de strap, então, ele vem assim, esse é o original dele. Ele vem aqui, aí essa parte aqui, ela passa por baixo, tem um negocinho, passa por baixo aqui. E aí, você usa desse jeito, se tivesse o headset, seria algo desse tipo assim. Isso daqui, ele funciona, mas ele começa a doer muito rápido, porque o jeito que ele segura o headset na sua cabeça, é se você abrir isso daqui. Então, quando você abre, essa parte, ela encurta, e o headset, ele é pressionado contra o seu rosto. Você usa isso meia hora, parece que o seu rosto vai cair. Então, eu recomendo, não use, se você for trabalhar, até para jogar videogame, na verdade, não use esse, joga fora. Eu só aguardei para fazer esse vídeo. Compre outro. O que eu procurei, eu pesquisei, não sei se é o melhor de todos, tem alguns que a Meta vende, mas eu acho eles caros, e nem é tanta coisa assim. Eu comprei um, que ele é da mesma marca, desse estojinho que eu acabei de mostrar. Esse daqui, ele tem o dispositivo dele. Então, essa parte aqui, ela fica na sua cabeça, e eu deixo, o jeito que eu uso isso daqui, é assim, eu não aperto muito o headset no meu rosto. Essa parte aqui de trás, ela tem um, um negocinho para rodar aqui, que ela reduz e aumenta, dependendo da sua cabeça, para ajuste. E aqui também, ela desce e sobe, está vendo? Então, eu tendo, como eu uso muitas horas isso daqui, eu tendo a não apertar no meu rosto, eu uso isso daqui mais como, eu deixo ela equilibrada, a minha cabeça, só mais com isso daqui. Eu encosto o headset no meu rosto, só para fechar mesmo o ângulo, para eu não ver nada. Em questão de, de áudio, o headset em si, ele tem áudio, ele é um bom áudio até, mas, eu acho melhor usar o do computador. Eu tenho um, um fone de ouvido, mais profissional, ele não está aqui agora, para mostrar, mas qualquer um, você coloca no telefone, desculpa, no telefone não, você coloca no computador, aí você põe o som aqui, aí você só usa o headset para a visão mesmo. O frame rate dele é muito bom, e agora nós vamos ver isso daí. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou ligar ele aqui, aqui é 90 graus, eu ligo ele aqui desse lado, no headset, não sei se dá para ver bem aí, mas, coloco ele aqui, é assim que é o setup que eu trabalhei esses 30 dias. Coloquei, coloco essa outra parte, aqui, na USB-C do computador, e agora, eu vou ligar o computador, vou ligar o headset, e nós vamos continuar, fazer isso lá, tá? Então, deixa eu começar aqui, a gravação, o que vocês vão precisar para usar? Tem dois aplicativos que são os melhores, na minha opinião, eu não vou mostrar ainda, porque eu vou gravar a tela agora, mas, deixa eu começar o screen recording aqui, tá, beleza, e, tá capturando, beleza, olha só, o que você precisa para usar o headset, então assim, o que que acontece, você vai precisar instalar um agente, que chama agente no computador, tem duas coisas, tem o do Meta em si, que chama Meta Workspaces, que você vai ver em um minuto, e tem o outro que chama Immersed, tá, que também é muito bom, o do Meta, ele gasta muito menos energia, e ele é de boa qualidade, só que só tem uma sala, você vai ver, o do Immersed, ele tem salas públicas, vários lugares muito legais, só que ele gasta mais energia, ele consome mais, do do headset, o problema é, eu gosto mais do Meta, que do Meta Workspace, ele é mais assim, cara de escritório, só que tem um problema, toda vez que você conecta na VPN, no caso da VPN que eu uso, ele simplesmente, desconecta no computador, porque acho que ele não encontra mais a rede, o Immersed, ele tem um jeito, que ele desconecta também, só que ele tem um jeito, que você pode ligar um negócio, chamado Developer Mode, e aí, ele conecta pelo cabo, e aí, o VPN não interfere na conexão, então eu acabo usando sempre o Immersed, porque ele é bom, ele tem várias salas, como eu disse, ele usa USB, e ele não é alterado, ele não perde a conexão por VPN, mas o outro é bem legal também, nós vamos ver ambos, então vamos aqui na tela agora, que já está gravando, então o primeiro aplicativo que você vai instalar, que eu vou mostrar aqui para vocês, é o, esse MetaQuest Remote Desktop, tá, então, a hora que você liga ele, ele vai aparecer aqui, bom, tem uma versão nova, vamos lá instalar a versão nova já, aproveitar, rapidinho para instalar, bom, como é versão nova, eu não sei o que tem, talvez o que eu esteja falando, tem uma sala só, já não seja mais o caso, mas vamos ver aqui depois, tá, deixa eu só, tá, está instalando, você precisa desse agente que eu vou te mostrar, e tem um equivalente no Immersed, então está lá, o Remote Desktop está funcionando, e agora vamos para o headset, então, deixa eu, opa, perdi demais aqui, tá, vamos lá, fazer ajustes aqui, certo, agora vamos começar a gravar, eu vou começar a gravar agora aqui, o, a câmera, tá, bom, aqui está gravando o vídeo, bom, aqui agora está gravando o vídeo, né, então você pode ver que eu estou em um lugar que é Velho Oeste, esse é o meu favorito, tá, esse tem vários lugares que você pode escolher, esse daqui é o mais interessante para mim, porque, tá vendo, ele tem um trenzinho que passa lá em cima, tem a corujinha ali, a fumaça, e assim, aqui você não tem função nenhuma, tá, ali é uma mina, chama Goldmine, Blue Hill Goldmine, e ali tem o fogo, tem umas coisas bem interessantes, deixa eu só fechar aqui o menu por um minuto, para a gente poder ver um pouquinho melhor, então é uma cidadezinha, aqui você vem para você, por exemplo, ver onde está começando ali agora, o meu avatar vai aparecer ali, daqui a pouco eu acho, não sei se está conectado ainda na internet, está conectado, está conectado, deve estar aparecendo, bom, enfim, talvez porque ele esteja gravando, não esteja aparecendo, não sei, mas ali geralmente, naquela parte ali, que está apontando, ele aparece o meu avatar, e aqui é um lugar bem legal, eu gosto de ficar aqui de vez em quando, só para relaxar um pouco, mas vamos ao que interessa, então eu tenho aqui o aplicativo, está vendo ali, chama, opa, cadê o aplicativo, é aquele ali, está vendo aqui, está vendo aqui, chama Workrooms, nós vamos entrar lá, está ligado, lembra que o agente está ligado lá já, então nós estamos entrando, no Workroom, e aí, você teria um fone, aqui é o lugar onde você trabalha, ficou um pouquinho fora, você tem que redefinir aqui a minha área, só um minutinho, deixa eu redefinir a área aqui, deixa eu fazer o reset da desk, está aqui, beleza, bom, então aqui é o lugar onde você vai trabalhar, está vendo, então é um, assim, não tem som, mas tem umas borboletinhas, montanha, lago bonito, as folhas, de vez em quando, elas caem da árvore, e é interessante, eu gosto disso aqui, então, você vem aqui na parte do computador, que não está encontrando, não sei porquê, eu acho que deve ser, ah não, está funcionando aqui sim, eu ia falar que é por causa da gravação, mas não é, então, eu clico aqui, nesse aplicativo, você consegue colocar até três telas, aqui as telas estão vindo já, vou desligar aqui agora, e aqui você consegue trabalhar, você consegue, aumentar a tela, deixa eu só, uma coisa para notar, você tem aqui, um tipo de um portal, você consegue ver o seu teclado, isso aqui, é muito bom, porque a sua mão, ela sai, a transição da mão real, para a mão virtual, é tranquila, como eu falei para você, então, eu nem uso, os controles que vieram, aqui eu consigo puxar, deixar, deixar um pouquinho maior, ou menor, consigo mover ao redor, e se eu não me engano, aqui, aqui dá para você aumentar até minhas telas, você pode deixar maior, ou menor, esse aqui é um tamanho ideal, então, e você tem aqui, cadê o mouse, cadê o mouse, não sei o que está acontecendo com esse mouse aqui, mas, aqui está o mouse, então, se eu quiser que vier, então, e ligar, aqui, se eu quiser ligar aqui, então, o meu, o meu IntelliJ, por exemplo, que eu uso, praticamente o dia todo, ele vai entrar, daqui a pouco, porque eu estou gravando, alguma coisa meio estranha, ah, esse aqui é o Quick Timer, então, deixa eu só minimizar ele, e eu espero que esteja gravando ainda, bom, e ali vai, tá, então, cadê o IntelliJ, o IntelliJ deveria ter, ah, está aberto, beleza, onde ele foi parar, eu não estou vendo, ah, está abrindo ainda, beleza, então, aí você consegue ficar aqui, entendeu, deixa eu só desligar isso aqui, bom, e ali está o projeto, aí você pode deixar, por exemplo, desse lado aqui, você pode deixar o seu Messenger, tipo o Slack, ou alguma coisa do tipo, desse lado aqui, você pode deixar o browser, e aqui você deixa as coisas que você precisa na hora, então, basicamente, você trabalha nisso o dia inteiro, como eu disse, esse é o meu favorito, porque ele não gasta muita bateria, porém, ele tem esse, esse, esse problema, porque toda vez que você liga o VPN, ele se perde, não todos os VPN, mas o VPN para a empresa que eu trabalho, ele bloqueia, talvez o VPN que você trabalhe, não bloqueie, se eu for agora aqui, para te mostrar sobre o cabo, lembra que eu falei do cabo, se você viu, quanto a energia que esse daqui está passando, você, vem aqui no, System Information, aí você vai na USB, você vê que o S3 está ligado aqui, está vendo, então, a corrente que está sendo passada, em miliamperes e 900, e eu estou pedindo, o headset está pedindo, 896, com isso daqui, eu mantenho trabalhando o dia inteiro, tranquilamente, agora vamos para o outro, que a gente vai ver o outro aplicativo agora, que é o Immersed, então, antes de sair daqui, eu vou começar, o Immersed já, eles podem trabalhar, um do lado do outro, esse aqui é o do outro aplicativo, que não, que, 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 esse aqui deve ser porque eu estou, estou com eles ligados ao mesmo tempo, deixa eu tentar, desligar o meta, vou desligar o meta, vou perder a conexão aqui, e agora eu vou sair daqui, beleza, agora estamos aqui no, de volta ao Velho Oeste, e agora nós vamos entrar no Immersed, deixa eu só, fazer um passo-through aqui, para eu ver, se ele está ligado, ele está esperando já, está vendo, então, agora nós vamos ligar ele de volta, e nós vamos aqui no Immersed, esse é outro aplicativo, que é o que eu gasto o maior parte do tempo nele, ele está ligando agora, ele já está conectado, para ser USB, quando você fizer, instalar ele a primeira vez, não vai aparecer, nada, em relação, ele vai só conectar normal, você vai querer conectar, em passo-through, esse aqui é o último lugar, que eu estava trabalhando hoje, como você pode ver, é uma cafeteria, é uma cafeteria grande, aquelas pessoas ali, são pessoas, como é um lugar público, são pessoas que estão trabalhando, e já chegou a ter, aqui acho que eu contei umas 12, 13 pessoas nesse lugar, mas são pessoas de outros lugares, no mundo que estão trabalhando, e ali é horário, assim por meia-noite, e aqui é o portal, para você mexer no portal, com suas mãos também, você aponta para ela, e puxa, coloca o portal mais ou menos aqui, um pouquinho de calma, senão o portal muda, aí você pega ele aqui, coloca ele no lugar certo, trava ele, porque às vezes, sem querer, você acaba pegando, e movendo o portal, para um lugar que você não quer, e é difícil recuperar às vezes, agora em questão de monitor, nós vamos pegar aqui, o menuzinho está aqui na mão, você abre a mão aqui, aparece o menu, clica no menu, clicou no menu, aqui são os dois computadores, com o qual eu trabalho, esse é o meu atual, eu clico nele aqui, já vai conectar, ela está conectando com o agente, agora, uma coisa que você vai reparar, é que esse daqui, o monitor é bem leve, ele é livre, você pode colocar ele onde você quiser, no momento ele está, o computador travou aqui, ele está desligado, agora voltou, cadê, cadê o resto? o monitor não está aparecendo, deixa eu ver, eu acho que a gravação, ela está um pouquinho intrusiva, mas, não está aparecendo agora, eu creio que é por causa da gravação, eu estou fazendo, gravando a tela, e gravando também, no headset aqui, mas, aqui é onde você trabalha o dia inteiro, você tem até cinco monitores, você pode colocar aqui, se você quiser adicionar um monitor novo, é só você chegar aqui, add screen, aí pergunta, você quer colocar um outro display? eu quero, por exemplo, eu não coloco, porque para mim, três já é suficiente, cadê o outro display? talvez vai vir, não, o monitor é parecido, geralmente aparece, extend, yes, confirmar, não estou vendo, mas, basicamente, quando eu mexer aqui, deixa eu, deixa eu ver, Não sei por que Não apareceu Tem alguma coisa a ver porque eu tô gravando Mas só pra mostrar Quando você Quando você mexe aqui Tá vendo aqui Essa parte aqui é um monitor Onde você colocaria o monitor E ali é outro O computador vai ficando mais pesado Conforme você vai fazendo isso Acho que tá tentando abrir Porque eu tô gravando junto Não sei o que aconteceu, tá dando uma mudada Esse tipo de coisa raramente acontece Mas só voltando aqui Rapidinho Deixa eu só desligar o monitor agora Eu acho que Tá muita coisa pro computador no momento Deixa eu desconectar Deixa eu desligar o monitor O monitor você desliga aqui Cancela Bom, basicamente você vê 98% De bateria no momento Aqui você pode ver Eu tô ligado pelo USB Dá pra USB aqui Que eu liguei antes E aqui é uma das salas Você tem várias salas Você pode ir Só pra mostrar rapidinho Se você gosta de alguma coisa diferente Tem as salas públicas E as salas privadas As salas privadas Tem algumas que são free São grátis durante a semana Outras salas São pagas Mas você pode Ou acumular esses créditos Que você tá vendo aqui E comprar salas Por exemplo Se eu quiser comprar essa aqui São 750 créditos Então conforme eu vou ficando aqui Mais crédito eu ganho Mais eu posso comprar Salas públicas Você tem, por exemplo Essa aqui que é interessante É um lugar ensolarado Só pra mostrar Olha lá Aqui tem uma pessoa trabalhando ali já Só tá meio dando uma pulada na tela Uma pessoa voando ali E aqui tem Tem bastante animação Tem um prédio Tem uns pássaros Que eles voam de vez em quando Tem um borboleta lá atrás E aqui tem várias pessoas Que conseguem entrar Tem uma pessoa Não sei onde que é Ali é o cara Você pode ver que ele tá trabalhando Você pode conversar com essas pessoas Se quiser Eu geralmente deixo desligado E aqui tem uma praia Tem som ambiente Mas eu deixo desligado Porque o som ambiente Me atrapalha Eu geralmente deixo Outro tipo de som E Pelo que os pássaros Não estão voando agora Ah, começou a voar um E eles De vez em quando Dão um rasante Passam bem na sua cara Que aí você até assusta De vez em quando Mas Cadê um Estão voando Olha lá Tem um Que ele tivesse Mas E aí Aqui é um dos ambientes Que eu gosto também De trabalhar Olha lá Passarinho voando Vamos para outro Aí por exemplo Eu tenho aqui agora Um também que eu gosto bastante Que é esse Estação espacial Então você pode mudar de lugar Obviamente Você pode chegar E eu posso ir ali pra frente Se eu quiser Clicar ali Só com o dedo mesmo Opa Deixa eu só Acertar a pontaria Pronto Certo Então aqui você tem Vários lugares Então você vê A terra ali Que ela fica girando Pode perceber que ela está girando E ali atrás A lua E você fica sentado Aqui é a área que eu posso me mexer no momento Sem esbarrar em nada E aqui Olha que gostoso Uma coisa bem legal Se você não quiser algo que tenha movimento Tem vários São vários desses Tem um que é Acima das nuvens Deixa eu desligar também Acima das nuvens Aqui é tudo área pública Então eu estou sozinho no momento Mas outras pessoas Vêm e entram Às vezes também Você pode querer ficar Num lugar que não seja Que seja só você Sem ter a possibilidade De entrar outras pessoas Então aqui você tem Vários lugares É Dos grátis Dessa semana aqui Nós temos o O café clássico Que é outro tipo de café Só se a gente entrar nele Olha lá Ele é um café um pouco menor Deixa eu só desligar Então aqui ó Tem carro estacionado lá fora Você pode envolver E ir para outro lugar Eu gosto porque Você pode se mexer E ir para outros lugares Olha Você não vê aqui ó Lá fora como que parece E aqui não vai vir ninguém Porque aqui é privado Então só eu mesmo Ou se você quiser Você pode chamar outras pessoas Para virem E se juntar A você aqui Trabalhar juntos Se você quiser Alguma coisa que não fique se mexendo Menos dinâmica Você pode ter as fotos Uma das minhas favoritas É a Via Láctea Aqui é só foto mesmo Se você fizer assim ó Você fica Entre as estrelas E você coloca Um som Para abafar Então você fica isolado De tudo Esses pulos Que está dando na tela Geralmente não acontecem Só está acontecendo agora Por causa Acho que eu estou gravando Aqui então Mas geralmente A qualidade é boa E basicamente É isso Então eu recomendo Para trabalhar Isso aqui te isola De um jeito Que te deixa bem focado Deixa eu tirar agora Isso daqui Vamos para sair dele É só você clicar E Sair Tá bom Então A minha opinião Sobre isso daqui É ótimo Ah Um problema Quando você usa isso O dia inteiro Fica a marca Por mais que você não aperte Fica aquela marca Do Batman invertido Que eu chamo Então o Batman Ele tem a máscara preta Você fica a máscara branca E o rosto fica mais escuro Mas é muito bom Me ajudou bastante A focar no trabalho Distração é quase zero Quando você tem o fone Como eu disse E vale a pena Então A dica é Eu recomendo Para vocês Terem um desse Para você trabalhar Principalmente Se você mora Em um lugar pequeno E barulhento Tá bom Valeu Até a próxima